a galera olha o brilho que ficou a capa dos retrovisores aqui vou mostrar um passo a passo para você que você consegue fazer com spray e usando um compressor pequeno de 24 litros fala galera beleza estamos com o retrovisor do focão aqui reta final tá então você vê que aqui é bem fácil tirar o retrovisor é só encaixar daqui aqui nessa bolinha aqui tá só tira bastante cuidado para não quebrar essas presilhas beleza pessoal da onde fica atrás do espelho mas é tranquilo a gente vai fazer uma reparaçãozinha nesse retrovisor uma colagem rápida tranquila dá uma soldazinha a parte não dá para ver que ficou bem encaixadinho aqui certo então é a capa do retrovisor é tranquila pessoal de pintar tem gente que prefere pintar o retrovisor inteiro no caso aqui vai pintar só a capa e vocês vão ver o resultado então para a gente poder começar aqui pessoal o que a gente vai fazer aqui está aqui com um retrovisor aqui já já banhado no prime tá certo e já faz um processo de lixamento na gente vai deixar com a lista 400 a lixa 600 certo né vamos pintar aqui com a na cor do carro que é o prata geada beleza é e dá para fazer também com espelho automotivo tá isso aqui é uma linha automotiva isso aqui é automação para vocês uma lata de verniz que eu tenho aqui certo que eu uso ela de vez em quando beleza mas como a gente tem um compressor de pequeno porte de 24 a gente vai usar o compressor tá pessoal e o ver isso nós vamos usar esse aqui o 8050 da xero ilhas tá ele vem com o endurecedor e o verniz já vem catalisado beleza então pessoal tá aqui a capinha do retrovisor a gente fez o lixamento na 320 400 600 então que a gente vai fazer agora que vai usar a a lixa a lixa 600 para lixar o último lixamento com água tá pessoal porque para o acabamento ficar bem fino tá então você começa a lixando com a lixa 320 lixa 400 600 no seco depois você faz um lixamento no molhado para lixa 600 para o acabamento do prime ficar top não dá mancha não dá diferença beleza pessoal então você vê aqui ó está jogando aqui uma aguinha aqui pouca água e o dia e fazendo lixamento você vê que dá até um certo brilho prime tá pessoal então ele tira aquele aspecto fosco né meio meu bate pedra e fica liso tá pessoal então eu tô mostrando pra vocês também aqui pessoal o suporte da placa tá eu tô pintando com esse spray aqui esse aqui é um spray de alta temperatura tá da mundial prime e a gente é um preto fosco certo e aí a gente deu um talento aqui no suporte da placa apesar que isso não vai aparecer mas quando for fazer a sessão de fotos do carro eu pretendo tirar a placa e esse suporte vai ficar lá então ele tem que tá bonitinho ele tem que tá pintadinho tá pessoal então uma dica para vocês aí certo então tá aqui as capas secando beleza e agora a gente vai começar a fazer o processo de pintura tá pessoal essa primeira camada que a gente vai dar aqui é uma camada mais pulverizando tá então a camada bem tranquila você vê que eu tô com a pistola um pouco mais distante tá não tô segurando muito gatilho aqui entendeu porque é só dando uma poeirada tá porque na segunda de mão e caso necessite da terceira de mão aí você faz mais carregada porque que você fizer carregada logo na primeira com risco muito grande escorrer ou manchar beleza intervalinho de 5 a 10 minutos vamos para a segunda de mão aqui agora já um pouco mais carregada né eu tô fazendo um pouco mais rápido aqui acelerando um pouco vídeo para vocês aqui mas você pode carregar um pouco mais certo regulagem da pistola ali por volta de duas voltas e meia a três voltas tá e da vazão do produto certo se você não sabe manipular pistola eu tenho um vídeo aqui explicando como é que faz para manipular e regular a pistola tá pessoal tem aqui no canal vou deixar aqui no card mas você pode ir lá no canal que a gente tem vídeo explicando todos os detalhes de pistola então tô acelerando o vídeo não ficar muito longo beleza pessoal e o verniz o verniz é o mesmo procedimento tá pessoal a gente vem primeiro poeirando certo de uma forma bem tranquila porque porque o verniz a tinta se escorrer você não tem como salvar porque porque você vai lá é dar uma lixadinha para dar mais uma camada de tinta e vai para o verniz agora o verniz se escorrer tem como salvar tem mas aí sempre fica uma sequelinha sempre fica uma marquinha do escorrido quando você for fazer o lixamento entendeu para fazer polimento aqui não se você aplicar certinho às vezes nem precisa a polícia vai precisar beleza vai ficar bem acabadinho tá certo que uma peça pequena então fizemos aqui a primeira demo vamos para a segunda é a segunda você pode vir mais carregado tá vendo ó bem devagarzinho até precisar um pouco mais próxima certo você já vai abrir naquele laqueado né já vai ficando aquele brilho top entendeu bem bacana certo porque porque a primeira camada do verniz já deu uma secada de cinco a dez minutos então quando vem a a segunda camada ela vai ela vai estar mais aderente tá vai dar mais aderente então não corre menos isso de escorrer beleza então eu vou acelerar um pouquinho aqui o vídeo mas vocês podem ver que aqui olha só como é que já tá abrindo aquele brilho já tá o laqueado são já o brilho são aberto bonito e você já vão ver o resultado aqui agora pessoal que eu vou mostrar para vocês tá e dá para fazer com spray com certeza peça pequena dá para fazer com spray você vê o brilho pessoal olha como é que ficou o brilho muito bom certo outro ângulo aqui beleza pessoal eu vou colocar aqui no carro é para você poder dar uma olhada aqui já colocado no carro certo ficou muito bom da cor do carro direitinho só a capinha o resto da base preta que é do jeito que eu gosto beleza então vai do seu gosto beleza pessoal então continua o projeto focão se inscreva no canal deixe seu like deixe seu comentário aqui nos ajude aí a divulgar e até o próximo vídeo E aí